Olá pessoal, aqui é Ketina Gamer e sejam bem vindos a mais um episódio da série SkyBlock com mods. E no episódio de hoje eu preparei uma coisa diferente, queria te dar uma explorada no nether, pra ver se tem nether nesse mod aqui, né? E a princípio eu achei que não teria. Eu já adiantei, já fiz o portal, como eu consegui obsidian no SkyBlock? Através do Ignose Extruder, né? Vocês lembrando que no Ignose Extruder ele dá três opções de a gente poder craftar, né? A gente pode craftar... Cobostone, Stone ou obsidian, né? Aí, simplesmente coloquei na opção de craftar obsidian, que eu nem precisei de uma picareta de diamante pra pegar o meu... a quantidade de obsidian que eu precisava pra fazer o portal, tá ok? Então vamos lá dar um pulinho no nether lá, ver o que tem pra gente, ver se a gente consegue nether hack, ou só o send e ver se a gente consegue extrair dela do minério. Porque eu tô tentando conseguir nether quartz, tá? E aí vocês podem reparar que já tem uma estrutura aqui, que eu já montei... Quando eu montei o portal, eu vim aqui pra me dar uma olhada, ver se tinha mesmo alguma coisa, pra não ficar uma coisa chata, pra você fazer um vídeo e depois não tem. E eu construí essa estrutura em volta meio que pra proteger, porque com certeza deve ter guests aqui, tá? E guests destrói o portal e ia ser legal se eu ficasse presa aqui no nether e perdesse... Não teria como eu voltar, né? Ia ser chato e perder tudo que eu já construí, com certeza eu ia ter que abandonar a série, que eu não iria reconstruir o mapa. Mas deixa eu só fechar mais um pouco aqui. E nós já vamos começar a explorar aqui. Tentar conseguir um pouco de nether hack. Que eu já dei uma olhada aqui, olha, não tem lava, é só void. E vamos tentar, a primeira coisa é descer nessa parte aqui, ó. Vamos ver, eu trouxe água, mas infelizmente a água não funciona aqui no nether, né? Porque seria bem mais fácil pra gente poder descer e alcançar esses espaços. Vamos ver aqui, o problema vai ser como eu vou conseguir descer, acho que é mais fácil eu subir. Vamos ver, vamos tentar com água aqui. Ou então vamos tentar um golpe suicida, né? Vamos pular mesmo e ver o que dá. Mas vamos chocoprante, a primeira coisa é tentar a água. Aí não tem jeito, a água não funciona. Então vamos tentar pular aqui. Isso, ai caramba, vai ser solucente. Morri. Que triste. Mas não vamos desistir não, vamos tentar de novo. Isto. Respaw em casa e vamos voltar lá embaixo e vamos conseguir de novo. Vamos, 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 que vamos, que vamos, que vamos. Engraçado, aquilo seria que era, será que era nuvem? Né? Eu não conheci, não, não consegui ver que tipo de bloco era aquele. Vamos, vamos, que vamos. Ok, aqui é o caminho. Então ali a gente já viu que não dá. Vamos ver pra onde a gente consegue ir. Vamos tentar aqui pro lado. A gente conseguiu porque era o netherrack, eu quero ver se funciona. Porque aqui não tem graça um netherrack só com nuvens, né? Isso tá mais pra céu. Nuvens de enxofre, talvez. Vamos ver se ele pode ser. Isto, eu vi uma estrutura ali. Vamos ver. Unlike Skywars. Vamos. Opa. Vamos ver aqui. Ah, Ash Cloud, do Natura. Será que por aqui só vai ter isso? Não vai ter netherrack? Olha, já tem Zuby Pigmen em cima da... Ah, e tem aranha, tem mob. Caramba, não veio atrás de mim, aranha. Engraçado, uma aranha diferente. Será que eu consigo pegar isso aqui? Não consigo pegar. Só que eu não consigo... Tá lá embaixo. Eu não consigo pegá-la. Aí, eu consegui pegar uma. Ok. Vamos tentar uma outra coisa ali, parece que é novo. Tem algumas mais escuras. Eu quero netherrack. Bom, pessoal, como vocês já devem ter percebido, netherrack aqui é só clouds, só nuvens, tá? É um inferno com nuvens, tá? Eu não encontrei a suficiente que eu queria pra mim poder fazer o nether quartz, né? E assim, até fiquei um pouco chateada, pensando, falei, pô, caramba, se não tem nether quartz, pra que tem uma play de energistas aqui, né? Que sem nether quartz eu não consigo explorar aquele mod, né? Aí, eu dei uma pesquisada e eu descobri que tem outra forma de eu conseguir nether quartz. Falou, mas na verdade, é conseguir solsende, através do solsende eu vou conseguir o nether quartz. Eu preciso daquela terrinha, daquelas vacas cogumelos, né? Que é o micélio. E com elas, fazer água de bruxa. E através da água de bruxa, jogando areia dentro do barrel com a água de bruxa, né? Que é o witch water, eu consigo fazer solsende. Aí, eu passo ela na save e ela vai dropar nether quartz, tá ok? Eu acho que eu dropo, eu espero também que possa dropar cobalto, ardite também, né? Pra mim poder ter esses minérios aqui, os minérios do nether, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou conseguir micélio aqui se eu não tenho cogumelos? Bom, pessoal, só fazendo um adendo aqui. Pra gente conseguir micélio, tem uma forma muito mais fácil que aqui do molde mesmo. Sem ter que fazer aquela maquininha do forestry que eu fiz na primeira parte do vídeo. Depois que eu fiz tudo, que eu descobri que tem uma forma mais prática. Então, muito simples. Tem essa sementinha aqui que é chamada Ancient Spores. O que a gente faz? A gente só clicar nela na dirt, que ela transforma a terra em micélio. Daí, é só colocar o barril em cima, colocar a água, que nós vamos ter água de bruxa. Depois, só colocar a urei e vamos ter solcente. Tá ok, pessoal? Vamos continuar o vídeo? O que eu vou conseguir o micélio é com essa maquininha aqui do forestry, chamada Moonstein. O Moonstein, ele funciona da seguinte forma. A gente coloca a água nele. E ele tá nesse quartinho separado, porque ele só funciona em um local escuro. Ele não precisa de energia. O que eu faço? Eu coloco trigo, né? Que eu já fiz uma mini plantação de trigo. Depois eu mostro pra vocês. Nesses locais aqui, eu coloco ele... Como eu só coloco um molde de trigo, que vocês podem reparar que tem uns que estão diferentes. É porque eles já foram processados. E nessa outra interface aqui, eu coloco semente. Aí ele vai funcionar, ele vai processar até me dar micélio. Aqui vocês podem perceber que eu já tenho dois micélios, né? Que eu já dei uma adiantada aqui antes. Né? E vocês podem perceber que ele vai... E toda vez que ele tá tirando a primeira, é o Itty, que tá novinha. Ele vai transformar ela nessa modeling, né? O modeling, né? Parece que vai meio que envelhecendo ela, né? É uma máquina pra curtir alguma coisa do tipo. Né? E quando ela completar aqui, ele vai me dar um micélio. Como eu preciso de dois, eu já tenho esses dois aqui. Nós já vamos passar lá pra ver como que nós vamos montar esse micélio. Essa farm de... De Netherquarts, né? Bom, pessoal, eu já preparei esse local aqui pra mim poder instalar essa fábrica de SoulSands, né? É... E assim, eu coloquei o Axe Cumulator aqui pra poder já... Regar o barrel, né? E encher ele automaticamente. De forma que eu não preciso ficar buscando água toda hora, né? Porque se eu colocando ele aqui em frente assim, ele já vai automaticamente encher o barrel. Tá ok? Então eu não vou ter o que buscar. Como é que eu vou fazer o seguinte pra me transformar essa água em água de bruxo? Como que o micélio funciona? Eu preciso colocar... Do lado... Opa, travou? Opa! Não sei porque que tá travando o computador. Beleza. Eu preciso de colocar... É... O micélio aqui... Do lado do barrel. Onde é que tá essas madeiras aqui. Então eu vou tirar aqui... E vou colocar o micélio. Vai fazer um pouquinho de bagunça, mas daqui a pouco para. Beleza. Eu coloquei um aqui desse lado. E vou colocar mais um do lado de lá. Aqui. O ar quebra. Opa! E... Beleza. Micélio colocado. É... Vou colocar mais uma aqui embaixo, mas acho que vou colocar a dente. Deixa eu ver se já tá funcionando. Ah, isso. Já tá funcionando. Vocês podem perceber que a água já tá ficando escura, né? Então o que que a gente vai fazer agora? Agora eu vou pegar a areia e vou colocar Soul Sand em areia dentro do barrel. Assim que ela estiver pronta. Que já estiver transformada em água de bruxa. Eu já coloco... Eu já consigo colocar uma Sand aqui, ó. Tá vendo, olha? Ela já me deu uma Soul Sand. E com a Soul Sand, o que que eu faço? Eu venho aqui pro... Lá na Save, lá em cima. E... Passo... A Soul Sand na Save. E eu vou ter... Nether Cards. Então agora eu tenho o Nether Cards. Eu já posso explorar o... 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 O Aplay de Energistic, né? Que eu quero... Colocar... Armazenar esses meus... Tirar... Eliminar esses baús aqui. Pra facilitar na hora que eu for começar a construir... Aumentar a fábrica de Ords. E as outras coisas. Explorar os outros modos. Vai ficar muito mais fácil pra mim fazer isso, né? Tendo meus... Todos os meus itens estocados no seu local. Então... Eu queria só fazer um teste. Se com Gravel... Eu consigo transformar ali... Nether Rec, lá. Na água. Funciona. Já que a areia... Tá em Soul Sand. Será que o Gravel da Nether Rec? Eu não sei. Vamos tirar a dúvida lá. Eu não vi nada disso a respeito, né? No YouTube e no Google. Mas vamos ver. Essa aqui já deve estar pronta. Subiu. Vamos ver. Não, não dá. É só areia mesmo que eu consigo transformar em Soul Sand. Então é dessa forma que eu vou conseguir... Que eu vou conseguir o Nether Quartz. Só que eu deixei só automático. Eu tô pensando em colocar... Um baú aqui em cima. Com um Hopper. Né? Que de forma que eu vou depositando... A... A areia. E... Automaticamente. E ela vai... É... Já vai colocando pra mim no baú. De forma automática, né? Deixar ao menos sem me automatizar. Eu vou ter só o trabalho de... Tirar... Colher ela depois, né? Não vai... Mas mais pra frente eu vou estar fazendo isso tudo automático. Então se eu colocar... Isso aqui. Depois do desmanche que tá muito feio. Vou colocar um baú aqui em cima. Vou colocar um Hopper. Hopper. Deixou o Hopper apontado pro barrel. O que que vai colocar? Beleza. Eu coloco... Areia aqui. Ah, é. Ela... Se ela cair antes, ela vai transformar... Em Dust. Ele só pode cair depois que eu... Vai transformar em Clay. Eu não quero Clay. Eu quero se fosse o Sands. Eu vou ter que fazer isso tudo manualmente. Eu vou ter que estudar uma forma de fazer isso aqui. Não vai funcionar. Porque se eu colocar areia aqui, a... A água demora um tempo. Vamos fazer um teste. Pra virar... Bom, pessoal. É... E eu achei que não daria certo. Acabou que deu certo. Porque... A areia só cai depois que a água vira água de bruxa. Então eu tava com medo de que a areia caísse antes. Né? E... Se eu colocar a areia na areia no barrel, não. Se eu colocar a Dust que vira Clay. Eu acho que é por isso que ela não cai. Então ela só cai depois que vira água de bruxa. Então fica bem mais simples, né? Pensei fazer com os... Cabos do Thermal Expansion. Mas acabou que não precisei. E... Deu certinho, tá? Já tenho aqui uma... Uma mini fábrica de Sandsand. Depois eu vou colocar essa Sandsand na Save. Eu vou automatizar todo esse processo. E eu já vou ter Nether Quartz, né? Então pra mim trabalhar com... Play de Energistics vai ser tranquilo. Beleza? É só pegar mais um pouquinho de areia aqui. Que eu já deixei produzindo aqui bastante. Quero bastante Nether Quartz. Vou precisar de muito. E... E esse vídeo vai ficando por aqui. Desculpem a voz... Os cortes por causa dos espirros. Mas a... Gripe... Tá montada aqui. E eu não queria deixar de gravar. Porque eu tô gostando muito de jogar o mapa. E como eu tô gravando... Eu tenho que fazer o máximo em vídeo. É... Quanto menos eu gravo, mais atrasado fica. Eu tô super afim de... De mexer. De conhecer com os mods que tem. Que alguns mods que eu nunca mexi. E tô achando muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.